Bom dia pessoal, eu resolvi fazer um vídeo para demonstrar e ficar mais fácil de como é que vocês podem fazer uma aplicação virtualizada e enxergar um drive de rede. Bom, vocês podem clicar aqui em cima do ícone da aplicação, no caso vou fazer para o Windows Explorer, mas pode fazer para o Flexcube também, sem problema nenhum. Clicar com o botão direito, settings, depois sharing, adicionar, aí você escolhe a pasta de rede, vou pegar uma aqui da nossa divisão, nossa equipe, ok, ok. É preciso dar um log off no Horizon, agora vou logar novamente, acesso ao Windows Explorer, E aí aqui vocês já vão notar que o drive está disponível, tá ok? Eu espero que o vídeo ajude vocês a configurar aí, obrigado.